Isso aí foi buscar o gol, se movimentou, a entrada do Vela deu outro ritmo e tá de parabéns, tá? O resultado perfeito. O Palmeiras no segundo tempo praticamente não fez nada. E o Vasco vem, e o Vasco vem, vai lá pra dentro da grandeada, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance! GOOOOOOOL! O dele, Romário, 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 Romário! Vira o Vasco de forma extraordinária, brilhante! Vai pra história, vai pra história! Na chegada, olha o Romário, botou lá dentro, 4, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras, Com a mão no título, o Vasco da Gama com 10 jogadores! Memorável, memorável jogo aqui de Parque Antártica! Termina o Vasco, é campeão da Mercosul!